Eu gostaria de pensar junto com vocês como é possível refletir e enfrentar as novas questões que se colocam, os novos desafios que se colocam para todo o coletivo de trabalhadores, né? E como a psicologia organizacional do trabalho pode dar suas contribuições para esse campo nesse momento tão difícil da nossa história? Bem, para começar essa reflexão, eu diria que nós estamos diante de uma nova geografia do trabalho e do emprego, que constitui uma nova seara de estudos. Não é à toa que estamos assistindo aí uma série de lives, uma série de reflexões, uma série de tensões que tentam aí pensar como esta nova organização do trabalho, ela vai se constituir. Quais são as tensões que estão postas diante de um trabalho, sobretudo mediado pela máquina, o trabalho remoto. Mas não estamos pensando apenas nos trabalhadores que estão em home office. Nós estamos também preocupados e preocupadas com esses trabalhadores que estão na linha de frente. E que estão na linha de frente, muitas vezes, absolutamente desprotegidos pelas organizações de trabalho. Eu não digo apenas, como se fosse apenas, né? Desprotegidos sob o ponto de vista dos equipamentos de segurança, os EPIs. Mas eu digo também de uma desproteção em termos de saúde mental, em termos de cuidado, de relações de cuidado com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras, que são mais do que fundamentais nesse momento, né? Então, eu acredito que o primeiro passo é poder refletir sobre essa nova constituição do trabalho, do emprego, para aqueles que estão em home office ou para aqueles que estão em linha de frente, assim como para aqueles, para aquelas que estão em situação de desemprego. E estão aí vivendo uma situação de extremo desespero, né? E de desamparo social também. Então, eu diria que esses são os nossos desafios, esses são os nossos enfrentamentos. E, enquanto pensadoras, pensadores no mundo laboral, nós temos que nos debruçar urgentemente sobre essas questões. E eu fico realmente muito contente que muitos colegas estão aí se debruçando sobre essas complexidades todas. E cada um, a seu modo, dando sua contribuição, né? É bem verdade que nós vivemos também uma espécie de guerra de narrativas. Assustadoramente, nas redes sociais, existe uma defesa de uma determinada versão do que é Covid. Outro grupo faz outra defesa. E essa guerra das narrativas, de fato, nos coloca numa situação, novamente, de extremo desamparo. O que vai ser o amanhã, né? Muitos se colocam a questão, bem, para que eu vou viver se eu não tenho emprego, se eu não tenho dinheiro? Melhor morrer de Covid do que morrer passando fome, né? Ou seja, são colocadas questões que nos remetem ao nosso estágio, talvez, mais primitivo da nossa condição de humano. Uma das questões que me colocam também é essa extrema solidão que muitos de nós estamos vivenciando, seja no âmbito das nossas casas, seja desta desmobilização desses coletivos, cada um ali na sua casa, mediado pela máquina, e seja por esses trabalhadores que estão, de novo, lá na linha de frente e tendo que atuar em situações, muitas vezes, absolutamente precárias e que não dá tempo de processar todo aquele volume e toda aquela demanda que eles recebem cotidianamente, né? Então, veja, mediante esse cenário de extrema complexidade, eu tenho a honra de fazer parte de uma rede internacional ibero-americana que se chama TRAGEVIC, Rede de Estudos em Trabalho, Gênero e Vida Cotidiana, que reúne os países, né? Portugal, Espanha e toda a América Latina, predominantemente. E que nós, nesse momento, estamos aí tentando, por meio de uma pesquisa, um formulário, assim como outros tantos grupos têm feito esse movimento também, de entender qual é a possibilidade desses trabalhadores frente ao COVID. É importante dizer que muitos de nós também estamos absolutamente angustiados com as questões familiares, com esta nova constituição familiar que muitas vezes é repleta de tensão, e eu não digo apenas da tensão, que talvez seja mais bonita, né? De ter crianças, de ter que acompanhar esse desenvolvimento, que não é trivial para muitos, mas que, de certa forma, é bonito, mas eu digo das famílias que têm aí que viver em um cômodo, cinco, seis, sete, dez pessoas, e algumas delas trabalhando dentro de casa, algumas outras buscando emprego e algumas outras na linha de frente. Então, essa pesquisa que reúne todos esses países ibero-americanos tem aí o objetivo de entender qual é essa constituição do trabalho, do emprego, da vida cotidiana, e também sobre as mulheres, como as mulheres têm aí assumido essa responsabilidade ainda maior perante as famílias. Então, após esse breve levantamento, se é que eu posso dizer assim, nós vamos mergulhar em um grupo multidisciplinar que reúne diversas universidades e aí a PUC São Paulo é, por mim, representada como a coordenadora Brasil-Portugal e vamos pensar aí formas de enfrentamento disso tudo, organizando talvez algumas pautas que são mais urgentes. Pessoal, é isso. Gostaria de deixar também um canal aberto comigo, caso vocês tenham questões, estou à disposição para pensarmos juntos, juntas formas de enfrentamento. Tendo certeza que, como diria grandes pensadores, que nos inspiram tanto, que uma das maiores questões, das maiores potências que nós, enquanto trabalhadores, nós temos é o senso de união, de coletividade, de cooperação, que, sem dúvida alguma, vai nos manter ligados com um elo importante, potente para a transformação social e para o enfrentamento dessas dificuldades que vivenciamos.